Olá pessoal, aqui é Adilson Sanzo, um arte natureza. Pessoal, estou fazendo aqui uma amostra aqui, rápida, aqui de tinta branca com corante ocre, um corante preto, um corante azul, um corante vermelho da Hidrotintas. Todos eles são a base de água, aí eu vou fazer assim, vamos brincar aqui, vamos fazer um teste. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem muitos. Então, aqui, quando eu pego o vermelho, muitos já sabem, mas muitos ainda não. Se você compra ele novo, você tem que mexer. Aí aqui, uma gota nessa parte daqui, vamos ver o que vai ficar. Uma gota, viu? Uma gota. Olha. Olha, rapaz. Um branco vermelho, dá. E aí Olha, rapaz. Da rosa, pessoal. Olha aí. Coloco o vermelho na rosa Pronto Agora Azul A bota Esse daqui que é maior Uma bota só Eita Pegou ali Vamos ver o que dá Como vocês já sabem Se você tem o branco Coloca uma gotinha de azul Azul Quanto mais branco colocar Fica azul Claro Então ficou azul Vamos pegar essa parte aqui também Esse aqui também Então esse é o azul Certo Azul Agora vamos Vou pegar o O preto é mais forte Aqui E o montinho já sabe Se você pega Eita Pegou ali Só uma gotinha Preto com branco Vai dar o que? Cinco 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 Mas está parecendo cinza chumbo Porque Porque a quantidade de branco É pouca Se você botar mais branco Vai ficar Agora vamos para O ocre É ocre mesmo Pessoal Não é amarelo Não Aqui é Ocre Certo? Corante Ocre Perdão Ocre Corante líquido Tua base Tinta base água Corante líquido Ocre Eu vou chamar pigmento Mas é corante Aqui Corante Corante Certo? Certo? É cinquenta ml 50 ml todos eles são 50 ml aqui é um pouco ócre vai ficar um que cor? um creme né? fica uma cor ok, o ócre com o branco fica essa tonalidade aqui essa vez que o papel é branco então é isso aí pessoal fazendo os testes só uma gotinha de cara o que foi? então é pessoal o vídeo é esse? pessoal, deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações compartilhe falou pessoal até mais e aí e aí e aí